Lá-lá-lá... Canto pra dizer que no meu coração Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão Nele a semente de um novo amor nasceu Livre de todo rancor e flor, se abriu vendo Reabrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Esta felicidade ainda Quem esperou como eu por um novo carinho E viveu tão sozinho, tem que agradecer Quando consegue do peito tirar um espinho É que a velha esperança já não pode morrer Canto pra dizer que no meu coração Já não mais se agitam as ondas de uma paixão Ele não é mais abrigo de amores perdidos É um lago mais tranquilo, onde a dor não tem razão Nele a semente de um novo amor nasceu Livre de todo rancor e flor, se abriu vendo Reabrir as janelas da vida E cantar como jamais cantei Esta felicidade ainda Trama em segredo, teus planos Trama em segredo, teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração leviano não sabe o que fez do meu A coração leviano não sabe o que fez do meu Este pobre navegante, meu coração amante Enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura em busca da felicidade A coração teu engano foi esperar por um bem De um coração leviano que nunca será De ninguém mais trama Trama em secreto teus planos Parte sem dizer adeus Nem lembra dos meus desenganos Fere quem tudo perdeu A coração leviano não sabe o que fez do meu A coração leviano não sabe o que fez do meu Este pobre navegante, meu coração amante Enfrentou a tempestade no mar da paixão e da loucura Fruto da minha aventura Fruto da minha aventura em busca da felicidade Fruto da minha aventura em busca da felicidade Ah, coração teu engano foi esperar por um bem Coração leviano que nunca será De ninguém 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 que nunca será A toda hora rola uma história Que é preciso estar atento A todo instante rola um movimento Que muda o rumo dos ventos Quem sabe remar não estranha Vem chegando a luz um novo dia O jeito é tirar um outro samba Se rasgar a velha fantasia A toda hora rola uma história Que é preciso estar atento A todo instante rola um movimento Que muda o rumo dos ventos Quem sabe remar não estranha Vem chegando a luz de um novo dia O jeito é tirar um outro samba Se rasgar a velha fantasia Mulher é isso aí Só existe a gente mesmo Levanta um barco pesado Apesar do agitado mar Sem a luz seu encanto Ao sabor da ventania Mesmo no jeito da noite Meu coração não esfria E quando o vento ao passar Acharemos uma ilha E até quando Deus deixar a mulher Iremos tocando a vida A toda hora rola uma história Que é preciso estar atento A todo instante rola um movimento Que muda o rumo dos ventos Quem sabe remar não estranha Quem sabe remar não estranha Vem chegando a luz de um novo dia O jeito é tirar um outro samba Sem rasgar a velha fantasia A todo instante rola a velha fantasia Que muda o rumo dos ventos Quem sabe remar não estranha Vem chegando a luz de um novo dia O jeito é tirar um outro samba Sem rasgar a velha fantasia Leva um recado A quem me deu tanto de sabor Diz que eu vivo bem melhor Diz que eu vivo bem melhor assim E que no passado fui Um sofredor E agora já não sou O que passou Leva um recado Leva um recado A quem me deu tanto de sabor Diz que eu vivo bem melhor Diz que eu vivo bem melhor assim E que no passado fui Um sofredor E agora já não sou O que passou Passou Vai dizer a minha ex-amada Que é feliz meu coração Mas que nas minhas madrugadas Mas que nas minhas madrugadas Eu não me esqueço Dela Não me leva um recado Leva um recado Leva um recado A quem me deu tanto de sabor Diz que eu vivo bem melhor assim E que no passado fui O sofredor E agora já não sou O que passou Passou E agora já não sou O que passou Passou A legal eu aceito O arcorrendo Mas não me altere o samba Tanto assim Olha que a rapaziada Está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro De um tamborim Tá legal Tá legal Eu aceito o arcorrendo Mas não me altere o samba Tanto assim Olha que a rapaziada Está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro De um tamborim Sem preconceito Ou mania de passado Sem querer ficar do lado De quem não quer navegar Faça como um velho marinheiro Que durante o nevoer Leva o barco devagar Faça como um velho marinheiro Que durante o nevoer Leva o barco devagar Tá legal Eu aceito o arcorrendo Mas não me altere o samba Tanto assim Olha que a rapaziada Está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro De um tamborim Tá legal Tá legal Eu aceito o arcorrendo Mas não me altere o samba Tanto assim Olha que a rapaziada Está sentindo a falta De um cavalo De um pandeiro De um tamborim De um cavalo De uma bandeira De um tamborim De um cavalo De uma bandeira De um tamborim De um cavalo 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 Eu samba não se importa se eu não faço rima Se pego na viola e ela desafina Eu samba não se importa se eu não tenho amor Se dou meu coração assim sem disciplina Meu samba não se importa se desapareço Se desapareço, se desapareço Se digo uma mentira sem me arrepender Quando entro numa boa ele vem comigo Mas fica desse jeito seu entristecer Eu samba não se importa que eu esteja numa Que eu esteja numa Que eu esteja numa De andar roendo as unhas pela madrugada Pela madrugada, pela madrugada De sentar no meio fino não querendo nada Nada, nada, nada Cheirar pelas esquinas minha flor nenhuma Nenhuma flor, nenhuma flor, nenhuma flor Nenhuma flor Meu samba não se importa se eu não faço rima Se pego na viola e ela desafina Meu samba não se importa se eu não tenho amor Se dou meu coração assim sem disciplina Meu samba não se importa se desapareço Desapareço, se desapareço Desapareço, se digo uma mentira sem me arrepender Quando entro numa boa ele vem comigo Mas fica desse jeito seu entristecer Oh 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 Olá, como vai? Eu vou ouvir de você, tudo bem? Tudo bem, eu vou indo correndo pegar meu lugar No futuro em você Tudo bem, eu vou indo em busca de um sono tranquilo Quem sabe? Quanto tempo, pois é, quanto tempo Me perdoe a pressa É uma dos nossos negócios Ou não tem de que Eu também só ando assim Quanto é que você telefona Precisamos nos ver por aí Pra semana, prometo, talvez nos vejamos Quem sabe? Quanto tempo, pois é, quanto tempo Tanta coisa que eu tinha a dizer Mas eu sumi na poeira das ruas Eu também tenho algo a dizer Mas me foge a lembrança Por favor, telefone, eu preciso beber Alguma coisa rapidamente Pra semana o sinal Eu procuro você Vai abrir, vai abrir, vai abrir Prometo, não esqueço Prometo, não esqueço, não esqueço Não esqueço, não esqueço Por favor, não esqueça Não esqueça, Deus Se inscreva no canal E se inscreva no canal As dores que não me fez Ah, meu pobre coração O amor é um segredo E sempre chega em silêncio Como a luz no amanhecer Por isso eu deixo em aberto Meu saldo de sentimentos Sabendo que só o tempo Ensina a gente a viver A luz no amanhecer Ah, meu pobre coração O amor é um segredo E sempre chega em silêncio 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 Largo a paixão Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Se der no teu navio, leva mais um desengano Se der no teu navio, leva mais um desengano Leva, marujo, a saudade, parte o punhal que a inveja lançou Ele contém o veneno que pode matar um desejo de amor Tira as setas do ciúme que foram jogadas em meu coração Pois o meu ideal se resume em ter o destino na palma da mão Ei, marujo, é que vive navegando Te dou meu sofrimento pra jogar no oceano Se der no teu navio, leva mais um desengano Se der no teu navio, leva mais um desengano Ei, marujo, é que vive navegando Te dou meu sofrimento pra jogar no oceano Se der no teu navio, leva mais um desengano Se der no teu navio, leva mais um desengano Ei, marujo, é que vive navegando Te dou meu sofrimento pra jogar no oceano Se der no teu navio, leva mais um desengano Se der no teu navio, leva mais um desengano Ei, marujo, é que vive navegando Ei, marujo, é que vive navegando Não é assim que se faz É melhor dizer a verdade Tudo não passou de um sonho Não quero viver enganado Houve um tempo de ternura Quando o nosso amor nasceu Hoje eu vejo nos teus olhos Que a flor do nosso amor morreu Os teus olhos não escondem Aquilo que eu não esperava Usa de sinceridade agora Quero ouvir tuas palavras O teu amor em minha vida Foi mais uma ilusão Que tentarei mais uma vez Na despedida Apagar o meu coração Não é assim, não é assim que se faz É melhor dizer a verdade Não é assim, não é assim, não é assim, não é assim Tudo não passou de um sonho Não quero viver enganado Houve um tempo de ternura Quando o nosso amor nasceu Hoje eu vejo nos teus olhos Que a flor do nosso amor morreu Os teus olhos não escondem Aquilo que eu não esperava Usa de sinceridade agora Quero ouvir tuas palavras O teu amor em minha vida Foi mais uma ilusão Que tentarei mais uma ilusão Que tentarei mais uma vez Na despedida Apagar o meu coração Não é assim, não é assim que se faz É melhor dizer a verdade Tudo não passou de um sonho Não quero viver enganado Houve um tempo de ternura Quando o nosso amor nasceu Hoje eu vejo nos teus olhos Que a flor do nosso amor morreu Os teus olhos não escondem Aquilo que eu não esperava Usa de sinceridade agora Quero ouvir tuas palavras O teu amor em minha vida Foi mais uma ilusão O teu amor em minha vida Foi mais uma ilusão Lá, 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 No tamborim e na bateria Hércules No pandeiro Celsinho, grande ritmista No tamborim e no baixo Dininho No surdo Grande ritmista da portela, Cabelinho Na curita Os maiores ritmistas brasileiros de todos os tempos Grande cantor e compositor Marçal Mestre Marçal No violão César Faria Meu pai Noto pelo seu procedimento Que o seu coração acabou encontrando Quando eu falo no nome dela Você sorri, seus olhos ficam brilhando Amor é assim, faz tudo mudar É só alegria Tristeza não tem lugar Amor é assim, amor é assim Faz tudo mudar É só alegria Tristeza não tem lugar Não é preciso mentir pra ninguém E muito menos Para mim que já sou seu amigo Pela felicidade que ele contém Esse seu amor já não corre perigo Sei o que é gostar de alguém E chorar de saudade Eu já chorei Desejo que ela permaneça Dentro do seu coração E que a felicidade Não esqueça de vocês Mas eu noto Noto pelo seu procedimento Que o seu coração Acabou encontrando Quando eu falo no nome dela Você sorri, seus olhos ficam brilhando Amor é assim Faz tudo mudar É só alegria Tristeza não tem lugar Amor é assim, amor é assim Faz tudo mudar É só alegria Tristeza não tem lugar Não é preciso mentir pra ninguém E muito menos Para mim que já sou seu amigo Pela felicidade que ele contém Esse seu amor já não corre perigo Sei o que é gostar de alguém E chorar de saudade Eu já chorei Desejo que ela permaneça Dentro do seu coração E que a felicidade Não esqueça de vocês Mas eu noto Noto pelo seu procedimento Que o seu coração Acabou encontrando Quando eu falo no nome dela Você sorri, seus olhos ficam brilhando Amor é assim Faz tudo mudar É só alegria Tristeza não tem lugar Amor é assim, amor é assim Faz tudo mudar É só alegria Tristeza não tem lugar Amor é assim, amor é assim Faz tudo mudar É só alegria Tristeza não tem lugar Não poderia deixar De prestar uma homenagem A meu compadre Alto Meireiros Meu parceiro em muitos sambas Grande compositor que foi Do aprendiz de Lucas Parceiro de Cartola E a minha homenagem É neste samba Que fizemos algum tempo Recomeçar Recomeçar Do que restou de uma paixão Voltar de novo A mesma dor sem razão Guardar no peito A mágoa sem reclamar Acreditar no sol da nova manhã Dizer adeus Dizer adeus E renunciar Vestir a capa de culpa e solidão Para poder chorar Somente o tempo faz a gente lembrar Do sofrimento Do sofrimento que não quis perdoar E todo mal reprimido Pode afinal nos deixar A vida tem seu renascer De uma dor Toda ferida um dia tem que fechar E quem secou esse frango Pode novamente amar Recomeçar Recomeçar Do que restou de uma paixão Voltar de novo A mesma dor sem razão Guardar no peito A mágoa sem reclamar Acreditar no sol da nova manhã Dizer adeus E renunciar Vestir a capa de culpa e solidão Para poder chorar Somente o tempo faz a gente lembrar Do sofrimento que não quis perdoar E todo mal reprimido Pode afinal nos deixar A vida tem seu renascer Guardar no peito Guardar no peito Guardar no peito amado A sem reclamar Acreditar no sol da nova manhã Dizer adeus Dizer adeus Dizer adeus 있을 poder Dizer adeus Ai, nós os filhos 16-10 A vela